Like, se inscreve, simbora meu dobro, simbora Mano, atualmente eu tô acompanhando o mangata, tá muito pica, muito pica por sinal, não me arrependo não, foi muito louco É tipo quando você acabou de piscar, tá ligado? Você se arrepende? Não mano, foi uma jornada fuggers, tá ligado? E o Itoshisai é cabuloso de foda mano, então bora ver mano, bora ver, comecei sem querer, mas é sobre isso Ishidazão mano Desde a minha infância, eu nunca perdi, ser o melhor do mundo, é o que eu quero pra mim É, não dá pra falar que o cara não é bom mano, que o cara é bim Que doideira Do nada, tá ligado? Mano, eu não entendo ainda, se explicar eu não lembro, mas tipo, o cara do nada tava atacando, mó gente fina, tá ligado? Mó poggers, daí saiu pro Real Madrid, daí voltou então mano Foda-se você, tá ligado? Agora eu sou meio campo, porque foda-se, e é isso aí mano Tipo, do nada, o cara só trocou de posição, e é isso E mais doideira ainda, é que o Rio falou, não, esse desgraçado, ele me traiu mano, eu devo matá-lo, que merdinha What the fuck mano, tá bom mano Tá bom Entendado Mano, eu boto fé, a minha teoria é que ele tá mandando um itachizão aqui pra cima do rim, tá ligado? Ele tá deixando o rim putaço, pra ele ficar mais pica que ele, tá ligado? Minha teoria é essa mano, é que na verdade ele é muito foda, gosta muito do irmão e tá mandando um itachizão aqui da vida Eu vou jogar pela seleção Eu nasci no país errado Tá nojo ser do Japão Mas ouvi algo interessante Já ouvi isso em algum lugar Tá É, o cara é bom O cara é bom Onde tu é primitivo, os guardam, mas não me vencem, são tratos demais Dorme um campista e tos de sai Puta merda mano Que doideira É nessas horas que eu queria entender um pouco mais do cutesbol pra saber o que eu meio... Na real, não queria, no cutesbol é muito foda Eu tô aqui pra fazer um convite, abandone o blue lock e venha me ajudar É que eu quero o seu ego Então eu enloqueça, eu não me enloqueça Pra acabar com esse blue lock E com meu irmãozinho Seleção japonesa, vocês tenham mais chance, não me desapontem Vocês fazem ao máximo e não me irritem Vocês estão gratos, concentraram mais chance E eu voltei o lixo na cara do que eu só te há um trabalho e consegue o errado Nossa É isso É isso O que acontece É isso É isso É É É É É Se a É É Porque só empatamos o jogo Não quero que venha Isso aqui foi muito bom, mano O Catapinho, mano Curta a merda Catapinho, muito foda Muito foda Fica, mano Muito foda Puta merda Presta aqui, mano Eu dou um 8,5 Vai, mano 8,5 Pra mim tava perfeitinho Catapinho Mano, é uns jogadores assim Que tem no Bullock, mano Nossa Eu odeio tanto eles, mano Que eu começo a gostar Tá ligado? Pelo fato deles serem um Tá ligado? É aquele cara lá com dente de ouro Eu odeio pra caralho aquele cara É esse Toshisai aqui Que eu odeio pra caralho também É o Shidou Caralho, nossa Como eu odeio o Shidou, cara Puta merda, mano E eu tipo, odeio tanto eles E eu começo a gostar, mano Foda-se Eles pra mim dão tanta raiva Que eu falo, mano Caralho, velho Que doideira, mano Que doideira Enfim, mano No final Eu só quero que o Pro Tamásse Todos Principalmente aquele Mano, nossa Eu não vou saber pro Catapinho Que faz tempo Mas quem lê o manga sabe Tem um cara lá Que é aquele atacante lá de Aquele atacante muito filha da puta Lá do time do Isaac Daí tem um carinha Que é muito fã desse cara Tá ligado? Esse fãzinho dele Mano do céu, mano Que odeio que eu tenho desse cara Puta que o pariu, mano Mas enfim, mano O cara tentava atrapalhar O gol do Isaac lá Só que o Isaac é o brabo, né, amigão Não vai com a direita Chuta a cara esquerda Foda-se, mano Bom, povo Espero que tenham gostado, mano Deixa o like Você ajuda pra caramba Tamo junto E até a próxima, meus nobres Tchau, mano Tchau, tchau 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 Tchau, tchau